Daniela Lima tá aqui agora e vai trazer informações importantes sobre a Conferência Municipal de Juventude que vai acontecer em Iguatú aqui no próximo sábado. A Daniela vai trazer informações porque já estão se organizando. Próximo sábado então, a Conferência Municipal da Juventude. Daniela Lima. Exatamente, Paulinho, já está aí tudo sendo preparado para a realização dessa Conferência Municipal da Juventude que irá acontecer no próximo sábado, dia 30, ali no campus Humberto Teixeira. E essa Conferência Municipal da Juventude que vem com o seguinte tema Reconstruir o presente, construir o futuro, desenvolvimento, direitos, participação e bem viver. Essa Conferência é realizada pela Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatú juntamente com outras instituições aqui do próprio município. Há essa possibilidade das Conferências Municipais serem realizadas pela organização civil também. E aí a gente vai trazer algumas falas de pessoas que estiveram hoje pela manhã fazendo aí todo o planejamento dessa Conferência Municipal da Juventude. A princípio a gente vai trazer a fala da representante da FAG, a senhora Fátima Sobreira. Inclusive, todos fazem o convite a participarem da Conferência Municipal da Juventude. Seja você de organização, jovem ou que tem aí alguma afinidade com a temática, dá para participar. E a gente vai trazer agora a fala da senhora Fátima Sobreira. Estamos aqui reunidos enquanto Comissão Organizadora da 4ª Conferência Municipal da Juventude aqui do município de Iguatú. Essa conferência está sendo realizada pela FAG, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatú, em parceria com várias outras entidades, movimento estudantil, entidades de mulheres, entidades culturais. E o evento acontecerá no sábado, dia 30. Então, a gente está aqui para convocar as escolas, os estudantes, os gremios estudantivos, movimentos de jovens ligados à igreja, a outros movimentos também, para que se faça presente nessa Conferência Municipal da Juventude. Por que essa Conferência Municipal da Juventude? No governo nacional anterior, todas as conferências foram destruídas. Não aconteceu nenhuma conferência. Então, esse ano, no governo Lula, todas as conferências estão acontecendo. Já aconteceu a Conferência Nacional da Saúde, que foi a maior conferência já acontecida no Brasil. Aconteceu já a Conferência da Assistência Social, Conferência de Mulheres. Então, nós estamos no processo do governo democrático e participativo. Então, haverá a conferência que foi convocada também pela Juventude Nacional, pela Secretaria da Juventude Nacional. E estamos também alinhados à Secretaria da Juventude, a nível do Estado, para também acontecer nos municípios a Conferência Municipal da Juventude. Quem deveria puxar a conferência? Era o Poder Público Municipal. Então, o Poder Público Municipal não conseguiu se articular e realizar. Então, a Fundação, a sociedade civil pode, organizada, realizar essa conferência. Então, a Paz está unindo as forças aqui da cidade para realizar essa Conferência da Juventude, para que a juventude possa realmente trazer essa discussão, levar para o estadual, levar para Brasília, que a Conferência Nacional acontecerá em dezembro em Brasília. Então, iremos também escolher o nosso representante jovem para participar a nível do Estado Nacional. A fala da representante da FASG, uma das instituições que está aí na organização dessa Conferência Municipal da Juventude. E a gente vai trazer também a fala e o convite da jovem Tereza, ela que é estudante de serviço social. Hoje, a gente está aqui organizando a 4ª Conferência Municipal da Juventude de Iguatú. Então, esse momento vai ser muito importante para nós jovens, por uma questão de articulação. Durante a pandemia, a gente viu muito a questão da desarticulação do movimento estudantil de maneira geral. Então, esse momento da 4ª Conferência Municipal, a gente vai poder ter essa articulação. Ou seja, a gente vai poder se articular enquanto jovem. Porque a gente precisa disso, a gente precisa debater as políticas de jovem. A gente precisa se amostrar, porque a gente faz parte do município. Ou seja, a gente precisa dizer que estamos aqui, que queremos políticas de juventude. Tá aí, a fala da jovem Tereza fazendo o convite. Quem também faz o convite para participar desse momento é o Gécio Ferreira Lima. E ele que faz parte também de alguns coletivos e alguns conselhos. Vou até exemplificar aqui a sua representação. Ele faz parte do Conselho de Juventude e Coletivo Kizomba. Vamos à fala dele também sobre essa Conferência Municipal da Juventude. Olá, pessoal. Estou aqui para falar sobre a 4ª Conferência de Juventude que vai acontecer aqui na cidade de Iguatú no dia 30. Meu nome é Gécio, represento o Coletivo Kizomba. E estou aqui também sentado na cadeira do Conselho Municipal de Juventude para falar para vocês da importância de participar dessa conferência. Nessa conferência, iremos debater sobre a cidade de Iguatú, sobre a questão territorial, sobre a questão da saúde, educação, moradia, políticas públicas, lazer. Então, é importante que a juventude esteja participando desse momento histórico para a cidade de Iguatú. Então, vamos para a sua participação. Está aí o convite do Gécio. Agora, quem também faz o convite para a Conferência Municipal da Juventude é o José Braga. Ele que é militante e ambientalista. Eu sou o José Braga. Eu sou militante e ambientalista. Sou o fundador e idealizador do projeto Acauã, de capacitação agroecológica. Também já estive à frente do Léo Clube de Iguatú. E, desde meus nove anos, atuo na defesa ambiental, justamente com meu pai, Braga Jaguaribe, pela sanidade do Rio da Onça, do Jaguaribe. E eu acredito que essa conferência será uma oportunidade de não somente mobilizar, mas criar novos lideranços juvenis. para que passem a atuar, a protagonizar a nossa política local e em toda a nossa federação. Eu acredito que isso é a oportunidade de juntarmos forças enquanto juventude para criarmos um projeto muito maior. Não só um projeto passageiro que tem uma meta e que se finda ao conseguir alcançá-la, mas um projeto de nação. Começando pela sanidade do nosso meio ambiente, mas assim como eu tenho a causa ambiental como a principal para mim, você pode ter a causa da juventude, a causa da saúde, da segurança, da justiça. Abraça uma causa, jovem, e venha juntamente com nós participar dessa conferência. Muito obrigado. Uma outra pessoa que faz esse convite, reforça a importância da Conferência Municipal da Juventude aqui no município de Iguatú, é a jovem Ana Paula. Eu me chamo Ana Paula, sou militante de vários movimentos, inclusive do movimento estudantil, e estou aqui para convidar você, que é jovem, para participar da Conferência Municipal da Juventude, um espaço onde a gente estará debatendo sobre várias temáticas, sobre os nossos direitos. Então que você possa, no dia 30, estar conosco construindo esse espaço.